Estamos na caminho de Vila, Bom Jardim, no ABR que é 241, só que não tem troca informativa, porque o mato tornou com a estreita estrada e o salobra, cheia de curva, passando toda uma ponte, rio salobra. Não tem troca informativa do rio, mas que é rio salobra. Vamos conhecer os passeios, balneários de nobres e, na verdade, de Cana Vila. A 40 quilômetros das cidades de nove. E, de vez em quando tem a entrada de uma fazenda, umas bem arrumadas, outras menos arrumadas. E, aí, a gente vai escurrindo a fazenda. E aí, muita, muita salmeira. Mais outro rio. Vamos atravessar. E, é isso por enquanto. Não, não tem um rio. Isso é muito duro. É muito duro. Há um helo. Estão muito diferente. Você de onde mora é? É muito diferente. Por enquanto. Agora, se você quiser comer o peixe pra casar, INO ap descendedonco, e até sair daqui um pouquinho. E isso que eu falei para mim. E o que eu falei para mim? O Estado do Mineiro é muito melhor, não é? O Estado do Rio de Janeiro também. O Estado do Rio de Janeiro é o melhor Estado do Rio de Janeiro. Incrível que pareça. Depois foi o Coral e a Paz. Mas depois foi o Coral e a Paz. Incrível que pareça. Boa, boa! As pessoas surpreendem lá, né? Chega lá e a gente surpreende. O Estado mais surpreendem é o mesmo Amapá. Porque a primeira coisa que chega lá, o avião é de navio, né? Não chega nada de carro. Tudo que tem lá, se é uma reconstrução, o carro, se é uma cidade grande, dorme. Joga? Acabou. Acabou? Tem muito beijinho. A gente se sente verdadeiramente dentro do aquário. com muitas piratanga. Esse rabinho vermelho. E lambari. Os menorzinhos. A gente joga lá, então, ó. Eles vêm. Pena que, é, movimenta a água. Não vejo, gente. Dá pra ver, sim. Olha lá. Tirou o lombinho de fora. Que lindo. Olha. Gente, é muito gostoso. Natureza. Tudo de bom. Aqui nós estamos na região de Nobre. No Mato Grosso. Forte. Não tem muita pitanga, só é pina. Que delícia. A água está maravilhosa. Na hora de entrar, está um pouco frio. Mas depois a gente acostuma. Tudo de bom, gente. Nós estamos no balneário... Municipal? Não. Estivado. Estivado. Que delícia, gente Que delícia Isso que é O mais gostoso Tá andando pelo Brasil A folga desse muir aí Na cadeira, na sombra Curtindo água O saco de ração pro peixe Curtindo os peixes Hoje tá um dia legal Porque tem pouquinha gente Por enquanto Oi Oi Aí sim, cara Oi 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 Oi